Tem duas coisas relevantes para dizer, sabe? Primeiro, quando a gente começa a estudar Vedanta, a gente não entende a importância desse ambiente familiar que é criado. Inclusive, por exemplo, eu comecei com o Santoshi. E só tinha eu o Santoshi, a esposa dele, mais duas, três alunos que de vez em quando se reuniam, sabe? E foi assim um choque para mim, quando eu cheguei no Vidyamaní, da professora Glória, e tinha aqueles 50, 60 pessoas estudando. E eu achava que eles não eram pessoas sérias no início, porque quando você está sozinho com o professor, você está estudando muito mais focado, naturalmente. Mas o que eu vi? É que na verdade tinha uma outra parte do processo de estudo que acontecia lá. Toda terça-feira as pessoas se reuniam, aí se contavam histórias, comiam juntas, conviviam juntas. E certas coisas eu tinha dificuldade de fazer, por causa da minha história de vida. Então existia um processo de crescimento, de aprendizado, dentro daquele ambiente familiar que tinha sido criado, sabe? E aí que eu fui entender, ah, então isso também faz parte, porque afinal de contas, né, se eu, sei lá, sou uma pessoa muito focada no Yoga, mas eu não consigo, sei lá, ter amigos, se eu não consigo conviver com as outras pessoas, o que está me impedindo, né? Algum tipo de dor a ser resolvido. Então a gente só entende que precisa ter esse ambiente depois de um tempo estudando. Então quanto antes a gente tomar consciência disso, sabe, que a gente não está ali só com a proposta de ouvir o professor, mas a proposta de viver uma tradição, melhor é, sabe? sigla a ferrar os entes do exílio, já é, sabe, sigla a ferrar os 넣os. Na época de 90 de junta depois, não se acompanha com a obrigação. É uma família de pessoas que a coisa que mais quer no mundo é crescer com muita sinceridade, sabe? Todos nós temos problemas. E a gente foi, tipo assim, percebendo a oportunidade de pegar esses encontros para contribuir para a vida de outras pessoas, sabe? Que é o que a gente fez aqui nesse também com o Fluxo Sem Tabu, do Shopping Vila Olímpia, né? Então, é tipo assim, somos uma família e somos uma família generosa, né? A gente aproveita e quando se encontra, não só para a gente estar junto, mas para contribuir também para a vida de outras pessoas. Isso é uma coisa muito legal que a gente tem feito e tem retornado, né? A gente se sente muito bem fazendo isso. Então, essa descoberta do processo espiritual, ela vai ser realizada dentro de um contexto. E o contexto é isso que está aqui. Um grupo de pessoas completamente diferentes um do outro, vindo de lugares completamente diferentes, em momentos diferentes de vida, de profissões diferentes, com objetivos diferentes, culturas, entre aspas, diferentes, traumas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Eu quero dar o checkmate nesse ego e largar de uma vez por toda a minha necessidade de ser especial. Minha necessidade de ficar ouvindo Eu Te Amo toda hora para ficar feliz. Necessidade de ter o mundo ao meu redor me agradando, sabe? As coisas acontecendo do jeito que eu quero. Aí diz que essas pessoas, quando elas se juntam, assim conta a história, mas elas se juntam com a intenção sincera. Outras coisas se juntam acima de nós, que a gente não consegue controlar também. E não consegue dizer por quê. Mas, acontece, funciona. E, de repente, as mesmas coisas que eu fazia antes, faço agora e agora funciono e antes não. Aum Shantish Shantish Shantihi Harihi Aum Shri Gurubhyo Namaha Harihi Aum Antes não, mláraz. Boa tarde, E temos aqui tudo,